que essa tecnologia não pode ser pela metade, ela não pode excluir parte de nenhuma de usuário, ela não pode atender 10 e deixar fora um que seja, ele precisa atender todos. Porque a outra saída, veja só, era eu ir gerar um bilhete único, ir no terminal, ou ir comprar um cartão avulso, vamos pensar numa tecnologia mais inclusiva, porque a tecnologia não foi pensada antes de causar esse problema. E eu estou aqui dando essa dica, porque se o próprio Sindionis revela que tem 3 mil pontos físicos, qual é a dificuldade de eu poder chegar lá e comprar um bilhete com o meu dinheiro, o dinheiro não vai estar circulando no ônibus, e eu com esse bilhete eu entro e faço a minha passagem.